Neste sábado, 13 de julho, Bahia e Cuiabá se enfrentam às 16 horas, o horário de Brasília, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Fontenova, na Bahia. O tricolor de aço está na quarta colocação com 30 pontos e não perde a 19 partidas em casa. Por outro lado, o Cuiabá aparece na 16ª posição com 14 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. Entretanto, os cuiabanos costumam fazer jogo duro atuando como visitante. Promessa de um grande confronto. Confira no artigo da Trivela quais os melhores palpites de apostas, onde assistir escalações de Bahia e Cuiabá. O Bahia é o melhor mandante da competição, com 7 vitórias em 7 jogos. O Cuiabá não vence as 5 partidas. 6 dos últimos 8 jogos do Bahia, ambas equipes marcaram. 4 dos últimos 5 confrontos do Cuiabá tiveram ao menos um gol para cada lado. Das últimas 8 partidas do Bahia, 6 terminaram com mais de 2 gols. A partida entre Bahia e Cuiabá, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitida exclusivamente pelo Premier, o serviço de pay-per-view do Grupo Globo. Escalações de Bahia x Cuiabá. Provável escalação do Bahia, Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caule, Rafael Ratão, Umbiel, Itaciano. Técnico, Rogério Semi. Provável escalação do Cuiabá, Walter, Hailan, Marlon, Alain Perori Ramon, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson, Jonathan Cafu, Isidro Pitederic Lacerda. Técnico, Petit.